O Novo Horizonte foi um bairro atípico. Nós viemos para iniciar o serviço, dependia do serviço de água. Aí eles não podiam, naquele período, nós se ausentamos da cidade. Aí a prefeitura foi fazer o serviço de uma outra empresa, em outro bairro, que precisava do rebaixo das redes. Nós voltamos, ela ainda não tinha terminado, e depois, num período que nós voltamos. Porque, assim, tecnicamente, presumo eu, ela não teria capacidade de atender as duas empresas ao mesmo tempo, que seria muito serviço, e ela fez com o efetivo do serviço de água. Ela fez o correto, porque não adiantava também elas pagarem para a gente, para a outra. A gente não conhece a outra rede, então o nosso estrago poderia ser maior, e o nosso custo também poderia ser maior para a municipalidade. Aí a prefeitura, sabiamente, optou em deixar a gente esperando um pouco, terminar para a outra empresa iniciar, depois nós voltamos e começamos. Esse foi um caso. Aí depois nós tivemos também uma nova paralisação lá, porque o projeto que foi contemplado pela CINFRA, o primitivo dele não tinha avenidas. E aí, numa visita dessas no bairro do senhor prefeito, a população pediu, que ia ficar muita calçada, ia ficar muito grande as calçadas deles. E ele, sabiamente, achou por bem a administração em fazer as avenidas, né? Então a gente lançou uns canteiros no meio. E realmente, esteticamente, ficou muito mais bonito. Vai ficar muito mais bonito para os moradores do Novo Horizonte. E aí obteve uma paralisação, porque precisa da CINFRA provar esse novo projeto. Aí nós fizemos uma parte onde estava contemplado e liberado pela CINFRA, fomos embora de novo e agora estamos retomando para finalizar todas as obras o mais rápido possível. Acredito eu que no máximo, no máximo, em 30 dias, estão todo o Novo Horizonte pavimentado. O pessoal do meio fio vai estar por lá. Então a gente vai continuar esse serviço. Vamos abrir todo também, que é um aditivo, que é o cemitério dos Gaúchos. Eles estavam no mesmo projeto. Mas aí se a gente fizesse só ele, a gente tinha que vir e voltar de novo. Então a gente até optou por isso. Acho que não foi tão bom para a administração, nem para os moradores. Mas são detalhes que às vezes eles não têm conhecimento. Então não é que vamos deixar de atender. Tudo lá vai ser atendido pela administração. Só teve esse problema de aprovar o novo projeto, que são as avenidas que tiveram. E todo o serviço lá que a gente acabou perdendo, a gente está refazendo. Para poder pôr capa e ficar igual o outro lado que nós fizemos ali. Está com a média em frente ao CTG e ao lado. Deve estar com a média de uns 10 mil metros quadrados executado, pronto. E fazendo meio fio. É importante a gente mencionar, então, para deixar a população bem clara, que a empresa está na cidade para entregar o serviço para a população. Sim, a gente, em primeiro lugar, a gente tem essa responsabilidade. Quando a gente assina o contrato, a gente tem penalidades. Nós jamais iríamos deixar de cumprir com a nossa obrigação, que é finalizar as obras. Então a gente está só esperando o quê? Teve esse time por causa de documento, teve um monte de problema. E a administração, ela cobra a gente incessantemente. Só que aí, vira, ele tem o dinheiro para pagar. Só que a empresa não pode receber, porque não tem documento para medir, para a prefeitura pagar. Então tem que esperar os trâmites, tem que fazer essa documentação. Porque é inviável, às vezes, para a gente, como empresa, a gente ter que desembolsar um valor financeiro, que a gente já tenha certeza que esse aporte não vai voltar com 20 dias, 30 dias, enquanto não tiver tudo documentado. E é só por isso. Então a nossa intenção, desde o primeiro dia que tivemos aqui, é de pegar a obra e concluir, finalizar elas. Jamais vamos deixar a administração, uma administração séria, e que está aí brigando para melhorar a Alto Garça. Não seria nós, da ONS, que iríamos atrapalhar. Teve esses interpés, teve esses problemas, mas foram todos problemas para melhorar para a população. Estamos falando de problema de investimento. Uma coisa que o município está fazendo um aporte financeiro de parte dele, de no mínimo, no mínimo, 1 milhão e 300.